Mano Eita porrazão pra cabra macho Agora a batata vai assar Pega o batido e conta virada Por cima tá carinhada, meu patrão Eu fui dançar o pó Nas quebraram o sertão Misturaram o pó Com o tal do frirão Peguei uma menina nova E um metro e cinquentão Nós caímos no pó Foi aquela agitação Ela dançava, me jogando pro lado Me jogando pro outro Já em cama que essa lenda Que ele se tomando Queria deixar a lenda no salão Ela dançava, me jogando pro lado Me jogando pro outro Já em cama que essa lenda Que ele se tomando Queria deixar a lenda no salão Tá aí Só rosão pra cabra macho Como nessa? Que ela é um pouco A batata vai assar Depois dançava As quebraram o pó Nas quebraram o sertão Misturaram o pó E chamaram o chupetão Peguei uma menina nova E um metro e cinquentão Nós caímos no pó E um dia eu fico no salão Ela dançava, me jogando pro lado Me jogando pro outro Já em cama que essa Eu não quero supor Mas queria deixar a lenda no salão Lá nas tardes jogando Lá nas tardes jogando Lá nas jogando Já em cama que essa Que ele se tomando Queria deixar a lenda no salão Eita porra bem gostosa Mexendo Vá, vá, vá Pegada essa Vai encostar o bacuri O açaí Arrocha, arrocha Olha Foi numa festa de gato Eu vi essa cena bela O manual e negócio Do azão Que escapou pela cancela O patrão chamou aquele Onde lá de sua cela Foi o cavalo da peste Segure no rabo dela Segure no rabo dela Pra se amar no rabo dela Porque eu não posso perder A minha luz de amarelo No rabo dela Porque eu não posso perder A minha luz de amarela Arrocha, minha luz Ei, tá porra só Pra cabra macho Vai mexendo Minha madeira Enfia todinha É a casa de pai Vou ter que ter madeira O barro começou Fui dançar com Isabela Uma morena gostosa A bonita do viado De novela O dia é o muito ladrão Só reparava pra ela Eu pra não perder Amor Fiz um menininho Né Segure no rabo dela Se amar no rabo dela Porque eu não posso perder A minha luz de amarelo Se amar no rabo dela Se amar no rabo dela Porque eu não posso perder A minha luz de amarelo Vai Eu vou convidar Uma lua e uma morena Uma lua e uma morena Pra saber quem mexe Mas é o seu amor Uma morena Pra saber quem mexe Mas é o seu amor Uma morena Eu vou convidar Uma lua e uma morena Eu vou convidar Uma lua e uma morena Pra saber quem mexe Mas é a lua e uma morena Pra saber quem mexe Mas é a lua e uma morena Vai Mestre, 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 Mestre Oיו, ozos no pneu, ozos e ozos Ope ozos, ozos no pneu Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me nasce, me odia E na palica de dizer Tá gostosinho Quando encosto a carinha Da plantar o gemido O gemidinho 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 Tem de ser me enganado A palica sensual A arte do amor Totalmente liberado E namoro em caladinho Dizendo, tá gostosinho Quando encosto a cair grana Ela fala o gêbido O gêbido O gêbido O gêbido O gêbido O gêbido começou O gêbido 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 Eu só gosto de mulher Que sabe fazer carinho E suma em cima de mim E me macho de doido Que tire minha cueca e deixe-a sair Na hora da roca, come um copo de Tem que ser, vem galera A mania é sensual, e na arte do amor Mas também é tideral, e na mole caladinho Tomando copo de rio, quando empurro a caipada Vai andar hoje Ai, abertou Ai, abertou Ai, abertou Olha essa cara do padrão como nessa Bora de caba de leão Borra do sul, tem lona catarinense Carrocha, paranaense, moças das minas gerais Eu quero ver uma loja sumada Andando na queijada, dançando e querendo mais Borra do sul, tem lona catarinense Carrocha, paranaense, moças das minas gerais Eu quero ver essa lorinha sumada Do cabo da baquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças De coração com coração Orgulho da marinara Borra e baquejada Junto com o rondeirão Vamos juntar nossas forças De coração com coração Orgulho da marinara Orgulho da marinara Corra e baquejada Junto com o maneirão Vamos juntar nossas forças De coração com coração com coração De coração com coração Orgulho da marinara Orgulho da marinara Orgulho da marinara Corra e baquejada Junto com o rondeirão Botar munho da marinara Bota morra e baquejada Nossas forças De coração com coração Orgulho da marinara Corra e baquejada Corra e baquejada Com o rondeirão Corra e bobajada Só se foi pior que a limã Eita porrazinho com a mão nessa meu patrão Vai, vai, vai Se é porração pra quebra macho daça Sai só a camisa, rapaz Vai, pressão Cai no laço, laço do seu amor Tô presto ao amar, meu coração se entregou Cai no laço, laço do seu amor Tô presto ao amar, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Bandeira e laça não tem jeito de escapar Tá no olhar, tá no sorriso Tá feito um risco que faz a gente grudar Quanto mais aberto eu laço Quanto mais aberto eu laço Eu me amarro nesse amor Cai, cai, cai No laço, no laço do seu amor Tô presto ao amar, meu coração se entregou Cai no laço, no laço do seu amor Tô presto ao amar, meu coração se entregou Eu vou querer fazer Menino com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer Amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai livrar de emoção Do embalo do amor Com o galé de paixão Eu quero você Eu quero você Que feria pra mim Quem tirar minha roupa Andréia que eu tô contigo Pra querer fazer Com o galé de paixão A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer Amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar